Forrobaite, é assim que fica bom Bora beber, curtir esparriar Beber a noite inteira até o dia clarear Bora beber, curtir esparriar Beber a noite inteira até o dia clarear É uma bagunça danada, caindo e levantando Mulherada rebolando, dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando Mulherada rebolando, dançando na frente do bar A periguete é minha gatinha Quando ela bebe fica toda sanhadinha A periguete é minha gatinha Quando ela bebe fica toda sanhadinha E pode balançar E pode balançar E pode balançar Bebourobaite, é assim que fica bom Bora beber, curtir esparriar Beber a noite inteira até o dia clarear Bora beber, curtir esparriar Beber a noite inteira até o dia clarear É uma bagunça danada, caindo e levantando Mulherada rebolando, dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando Mulherada rebolando, dançando na frente do bar A periguete é minha gatinha Quando ela bebe fica toda sanhadinha A periguete é minha gatinha Quando ela bebe fica toda sanhadinha E pode balançar E pode balançar E pode balançar E pode balançar Porrobaite, é assim que fica bom O moleque chegou com uma pegada diferente O hit é sucesso, swingada é envolvente Se liga aí que essa aqui tu vai gostar Chega novinha, vem pra cá, vem rebolar Sucesso é novo, swingada é envolvente Olha novinha, venha dançar com a gente Mostra o poder, o poder do popozão Porrobaite, é assim que fica bom Vai sobe, 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 sobe e a bundinha vai e desce, 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 safadinha Vai sobe, 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 sobe com a bundinha vai e desce, 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 safadinha Vai sobe, sobe, sobe e a bundinha vai e desce, 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 safadinha Vai sobe, 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 sobe com a bundinha vai e desce, 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 safadinha E esse é o povo que sou do nosso parceiro, Alain Marinho Os moleques chegam com uma pegada diferente O hit é sucesso, swingada é envolvente Se liga aí que essa que tu vai gostar Chega novinha, vem pra cá, vem rebolar O sucesso é novo, swingada é envolvente Fala novinha, venha dançar com a gente Mostra o poder, o poder do copozão Com o carro baixo é assim que fica bom Vai sobe, 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 sobe a bundinha Vai desce, 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 desce safadinha Vai sobe, 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 sobe com a bundinha Vai desce, 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 desce safadinha Vai sobe, 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 sobe a bundinha Vai desce, 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 desce safadinha Vai sobe, 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 sobe com a bundinha Vai desce, 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 desce safadinha Porro Baiti, é assim que fica bom. É assim que fica bom, e os corações apaixonados. Amor, não tem por que brigamos, sinto sua falta, não tem viver longe de você. Felizinho, não pode ser só uma ilusão, pois a sua falta dói meu coração. Não sei por quantas vezes eu chorei, quando por você eu estrei, fez tudo e você nada. Muita noite de sono eu perdi, mas agora eu falo por aqui, fez tudo e você nada. Tô em outra, tô cansada, meu amor, meu amor, não está com nada. Eu me cansei de ser enganada, beijinho, eu não acredito em contor de fada. Tô em outra, tô cansada, meu amor, meu amor, não está com nada. Eu me cansei de ser enganada, beijinho, eu não acredito em contor de fada. Amor, não tem por que brigamos, sinto sua falta, não tem viver longe de você. Felizinho, não pode ser só uma ilusão, pois a sua falta dói meu coração. Não sei por quantas vezes eu chorei, quando por você eu estrei, fez tudo e você nada. Tô em outra, tô cansada, meu amor, meu amor, não está com nada. Eu me cansei de ser enganada, beijinho, eu não acredito em contor de fada. Tô em outra, tô cansada, meu amor, meu amor, não está com nada. Eu me cansei de ser enganada, beijinho, eu não acredito em contor de fada. Tô em outra, tô cansada, meu amor, meu amor, não está com nada. Eu me cansei de ser enganada, beijinho, eu não acredito em contor de fada. Porro Bait, é assim que fica bom. Olha mais aí, tamo chegando de novo, o batidão que tá na boca do povo. E a galera tá curtindo os paredões, tamo tocando. É porro Bait, o novo som que tá bombando. Nos postos de gasolina, nos bares, tamo tocando. Se liga aí, tamo chegando. Alô Bahia, Piauí, Maranhão. Dança por nós, esse chatão. No interior, o povo dança e sacode. Cidade grande, como é que pode? São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e no Pará. No palco antigo, o povo dança até foar. Nós tá cantando aqui, nós gosta de cantar. É pro que dança, com o povo se balançar. Fala de nós, nele, tamo tocando. É porro Bait, o novo som que tá bombando. Olha nós aí, tamo chegando de novo. O batidão que tá na boca do povo. E a galera tá curtindo os paredões, tamo tocando. É porro Bait, o novo som que tá bombando. Olha nós aí, tamo chegando de novo. O batidão que tá na boca do povo. E a galera tá curtindo os paredões, tamo tocando. É porro Bait, o novo som que tá bombando. Alô galera, vamos dançar, vamos curtir. E oi Flavinho, chega mais no passeio. Alô Mardinho, eu só sento nesse negócio, hein. E olha o swing, e olha o swing, e olha o swing. É porro Bait, sim. É assim que fica bom. Nos postos de gasolina, nos bares, tamo tocando. Se liga aí, tamo chegando. Alô Bahia, Piauí, Maranhão. Dança pro norte, esse chocão. No interior o povo dança e sacode. Cidade grande, como é que pode? São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e no Pará. No posto eu digo, o povo dança até suar. Não está cantando, é que nem a força de cantar. É só que dança com força e balançar. Fala de nós, nele, tamo tocando. É porro Bait novo, só que tá bombando. Olha nós aí, tamo chegando de novo. O batidão que tá na boca do povo. E a galera tá curtindo os paredes, tamo tocando. É porro Bait novo, só que tá bombando. Olha nós aí, tamo chegando de novo. O batidão que tá na boca do povo. E a galera tá curtindo os paredes, tamo tocando. É porro Bait novo, só que tá bombando. Olha nós aí, tamo chegando de novo. O batidão que tá na boca do povo E a galera tá curtindo os paredões, tamo tocando É só um bate novo, o som que tá bombando Forrobaite, é assim que fica bom Me aguardo, eu tô chegando, galera do forro Tá no meio da mulherada, eu não vou ficar só Me aguardo, eu tô chegando, galera do forro Tô no meio da mulherada, aqui eu não vou ficar só Hoje tem mulher, eu entro, eu não quero nem saber Pegar beijar na boca até o dia amanhecer Hoje tem mulher, eu entro, eu não quero nem saber Pegar beijar na boca até o dia amanhecer Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Tá no meio da mulherada, olha a fama do rapaz Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Tô no meio da mulherada, olha a fama do rapaz Vou beijar na boca, na cara de pau Dá beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pau, dá beijinho na boquinha pra ficar legal Minha guarda tô chegando, galera do forró, tá no meio da mulherada, eu não vou ficar só Minha guarda tô chegando, galera do forró, tô no meio da mulherada, aqui eu não vou ficar só Onde tem mulher eu entro, eu não quero nem saber, pegar beijar na boca até o dia amanhecer Onde tem mulher eu entro, eu não quero nem saber, pegar beijar na boca até o dia amanhecer Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais, tá no meio da mulherada, olha a fama do rapaz Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais, tô no meio da mulherada, olha a fama do rapaz Vou beijar na boca, na cara de pau, dá beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pau, dá beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pau, dá beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar a boca, na cara de pau, dá beijinho na boquinha pra ficar legal É assim que fica bom! Eu vou comprar uma caixa de ladinha, vou chamar a Gueri Gueri pra gente farrear Vem cá, Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vem pra cá E vamos botar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de ladinha, vou chamar a Gueri Gueri pra gente farrear Vem cá, Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vem pra cá E vamos botar pra quebrar A Gueri Gueri é minha gatinha E a Gueri Gueri gosta mesmo é de zoar E a Gueri Gueri quando toma uma latinha, fica toda assanhadinha e começa a rebolar E a Gueri Gueri é minha gatinha E a Gueri Gueri gosta mesmo é de zoar E a Gueri Gueri quando toma uma latinha, fica toda assanhadinha e começa a rebolar Vem Gueri Gueri, vem cá, Gueri Gueri, vamos lá, Gueri Gueri, vamos bota pra quebrar Vem Gueri Gueri, vem cá, Gueri Gueri, vem pra cá E vamos, bota pra quebrar Vem, queri, queri, vem cá Queri, queri, vamos lá Queri, queri, vamos, bota pra quebrar Vem, queri, queri, vem cá Queri, queri, vem pra cá O nosso mesmo é de zoar Eita, lá, pá E bota pra moer E bota pra moer É bom, bait É assim que fica bom Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a queri, queri, pra gente farrear Vem cá, queri, queri, vamos lá Queri, queri, vem pra cá E vamos, bota pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a queri, queri, pra gente farrear Vem cá, queri, queri, vamos lá Queri, queri, vem pra cá E vamos, bota pra quebrar A queri, queri, é minha gatinha E a queri, queri, gosta mesmo é de zoar E a queri, queri, quando toma uma latinha Fica toda assanhadinha e começa a rebolar E a Geri-Geri é minha gatinha E a Geri-Geri gosta mesmo é de zoar E a Geri-Geri quando toma uma latinha Fica toda assanhadinha e começa a rebolar Vem, Geri-Geri, vem cá, Geri-Geri, vamos lá Geri-Geri, vamos bota pra quebrar Vem, Geri-Geri, vem cá, Geri-Geri, vem pra cá E vamos bota pra quebrar Vem, Geri-Geri, vem cá, Geri-Geri, vamos lá Geri-Geri, vamos bota pra quebrar Vem, querem, querem, vem cá Querem, querem, vem pra cá O gosto mesmo é de zoar Corrobite, é assim que fica bom Arrepenta, delícia! É rica, music É assim que fica bom Vamos balançar Hoje eu vou pra balada, eu quero me divertir Junto com a galera, eu vou me subir Hoje eu tô muito doida, não vou dar mal e não A noitada vai ser boa, vai ser só curtição Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, hoje eu vou azarar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca até o dia gloriar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, hoje eu vou azarar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca até o dia gloriar Hoje eu vou pra balada, eu quero me divertir Junto com a galera, junto com a galera, eu vou me subir Hoje eu tô muito doida, não vou dar mal e não A noitada vai ser boa, vai ser só curtição Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, hoje eu vou azarar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca até o dia gloriar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Porrobaite, é assim que fica bom Arreveio na belícia É assim que fica bom Entra nesse clima, no swing massa Libera a energia nesse som que passa Quero te ver sorrindo comigo, dançar Porrobaite que chegou para ficar vinha Nesse swing massa Curtir o som que passa Chega pra cá Corrobaite que chegou para mostrar E vai descendo, vai mexendo Pé embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Desse swing que a quente vai pegar Corrobaite que chegou para mostrar E vai mexendo, vai descendo Pé embaixo Muito fácil, sei que você vai gostar Desse swing que a quente vai pegar Corrobaite que chegou para agitar E vai descendo, vai mexendo Tem baixo, é muito fácil Sei que você vai dançar Desse swing que a gente vai pegar É corrobite que chegou para agitar É corrobite É assim que fica bom Entra nesse clima No swing massa Libera a energia nesse som que passa Quero te ver sorrindo comigo Dança Corrobite que chegou para ficar Venha Desse swing massa Curtir o som que passa Chega pra cá Corrobite que chegou para mostrar E vai descendo, vai mexendo bem embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Desse swing que a gente vai pegar Corrobite que chegou para mostrar E vai mexendo, vai descendo bem embaixo Muito fácil, sei que você vai gostar Desse swing que a gente vai pegar Corrobite que chegou para agitar E vai descendo, vai mexendo bem embaixo É muito fácil, sei que você vai gostar Desse swing que a gente vai pegar Corrobite que chegou para agitar Corrobite é assim que fica bom Fim de semana chegou, eu já tô muito animado Vou beber, vou tomar todas, não vou seco ali do lado Eu vou começar agora, não vou mais perder meu tempo Hoje é o dia do boteco, pode vir que eu já tô dentro Alô galera, hoje é o dia do boteco Ninguém vem com essa onda, que estou bebendo demais Deixa eu beber minhas pinga e vai pra casa do caralho Alô galera, hoje é o dia do boteco Ninguém vem com essa onda, que estou bebendo demais Deixa eu beber minhas pinga e vai pra casa do caralho E aí Carlos Rogério, vamos tomar uma? E de papai Fim de semana chegou, eu já tô muito animado Vou beber, vou tomar todas, não vou seco ali do lado Eu vou começar agora, não vou mais perder meu tempo Hoje é o dia do boteco, pode vir que eu já tô dentro Alô galera, hoje é o dia do boteco Ninguém vem com essa onda, que estou bebendo demais Deixa eu beber minhas pinga e vai pra casa do caralho Alô galera, hoje é o dia do boteco Ninguém vem com essa onda, que estou bebendo demais Deixa eu beber minhas pinga e vai pra casa do caralho Porrobaite, é assim que fica Porrobaite, falando de amor Eu te avisei, mas você não quis me levar a sério Só brincou comigo, fez gato, sapato do meu coração Saia pras noites, só bebendo e curtindo com os amigos E eu sozinha, rolando na cama de paixão Mas agora decidi que tudo acabou Não dá mais pra me entregar pra você amor Você mente, finge, engana e não sente dó Não tem coração, parece que só quer brincar Vai procurar outra que comigo não vai mais rolar Eu te falei que o meu amor é verdadeiro Não é encenação, não é amor virtual Não é de cinema, não é amor de novela É de coração, o meu amor é real Eu te falei que o meu amor é verdadeiro É porrobaite, é assim que fica bom Eu te avisei, mas você não quis me levar a sério Só brincou comigo, fez gato, sapato do meu coração Saia pras noites, só bebendo e curtindo com os amigos E eu sozinha, rolando na cama de paixão Mas agora decidi que tudo acabou Não dá mais pra me entregar pra você amor Você mente, finge, engana e não sente dó Não tem coração, parece que só quer brincar Vai procurar outra que comigo não vai mais rolar Eu te falei que o meu amor é verdadeiro Não é encenação, não é amor virtual Não é de cinema, não é amor de novela É de coração, o meu amor é real Eu te falei que o meu amor é verdadeiro Não é encenação, não é amor virtual Não é de cinema, não é amor de novela É de coração, o meu amor é real Porra Baite, é assim que acabou O jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa faixa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa faixa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Porrobaite É assim que fica bom Amor, onde você está agora? Será que está naquela hora? De te encontrar Um amor virtual Eu não quero mais Eu quero amor real Baby Quando estou com saudade Eu vou para o meu quarto Peitinho Que você sempre diz Não, não, não Um amor virtual Vem, vem, vem Eu quero amor real Não, não, não Um amor virtual Vem, vem, vem Eu quero amor real Amor, onde você está agora? Será que está naquela hora de te encontrar um amor ritual? Eu não quero mais, eu quero amor real, baby! Quando estou com saudade, eu vou pro meu quarto falar com você Eu fico de frente ao computador, vendo aquele amor Eu quero teu carinho, fazer do jeitinho que você sempre quis Eu quero teu carinho, fazer do jeitinho que você sempre quis Não, 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 um amor ritual Vem, 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 eu quero amor real Não, 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 um amor ritual Vem, 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 eu quero amor real Não, 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 um amor ritual Vem, 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 eu quero amor real Porro Bait É assim que fica bom Eu não consigo imaginar e ser apenas seu amigo Pois se eu te ver com outro alguém com o perigo Vai ser difícil suportar se eu te olhar Vou chorar Yeah, yeah Não sei te esquecer Yeah, yeah Não vivo sem você Yeah, yeah Vou chorar Vou chorar Vou chorar Não vou suportar Se eu te ver com outro alguém Vai doer no meu coração De ciúmes, de paixão Vai ser difícil suportar Se eu te ver com outro alguém Vai doer no coração De ciúmes, de paixão É porro Bait Essa é pra se apaixonar Qual é o mundo de amor É porro Bait É assim que fica bom Te magoei Te magoei Com as palavras duras que te falei Não me abandone Foi só puro ciúme Eu te amo Yeah, yeah Não sei te esquecer Yeah, yeah Não vivo sem você Yeah, yeah Vou chorar Vou chorar Não vou suportar Se eu te ver com outro alguém Vai doer no meu coração De ciúmes, de paixão Vai ser difícil suportar Se eu te ver com outro alguém Vai doer no coração De ciúmes, de paixão Porro Bait É assim que fica bom Sempre fica bom E essa vai pra todos os corações apaixonados Porro Bait Falando de amor Eu não sei porquê Eu não sei porquê Você me deixou Meu amor Já não sei viver Sem o seu amor Volta logo Volta logo Eu amo você E só o que passou Em nome do amor Que a gente viveu Meu amor Eu te peço Eu te peço Uma chance Sem teus beijos Não consigo viver Só agora eu sei Só agora eu sei Estou sofrendo Sem você Volta logo Pros meus braços Volta logo Eu amo você É assim que fica bom Perdoa eu sei Que te magoei Sei que errei Só disse que sofreu Só disse que sofreu Mas eu percebi Que sempre te amei Sem teus beijos Não consigo viver Só agora eu sei Só agora eu sei Estou sofrendo Sem você Eu te peço Uma chance Volta logo Volta logo Eu amo você Esqueça o que passou Em nome do amor Que a gente viveu Meu amor Eu te peço Uma chance Me perdoa Eu amo você Esqueça o que passou Esqueça o que passou Em nome do amor Que a gente viveu Meu amor Eu te peço Uma chance Me perdoa Eu amo você Eu te peço Eu te peço Eu te peço Eu te peço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma